Música Bom, nós vamos falar agora sobre o transporte e logísticas de espécies florestais nativas. É importante salientar que existem várias formas de transportes, principalmente de acordo com o recipiente onde a muda é produzida. Aqui nós vamos falar de mudas produzidas em tubetes e biopores. É necessário retirar as mudas dos tubetes, primeiramente, e depois nós vamos acomodar essas mudas em uma determinada base, que a Marcela pode explicar para nós melhor, né Marcela? Como que você monta um rocambole aqui no viveiro? Primeiro, nós temos que ter essa tipo de lona aqui. É uma basezinha, né, para acomodar as mudas. Ela é fininha, né? Mais ou menos um metro, um metro e vinte, né, cortada. Aí a gente vem colocando as mudinhas, todas intercalando, né Marcela? É importante também lembrar que o rocambole facilita também a disposição das mudas e das espécies, né? A Marcela consegue colocar aqui no rocambole mudas alternativas de diferentes espécies prontas diretamente para o plantio. Quantas mudas colocamos aqui, Marcela? 50 mudas lá aqui nesse rocambole. Isso facilita também na contagem, é isso, né? Sim. Quando a gente fala de mudas nativas, a gente fala às vezes de uma grande produção, né? E isso facilita na hora de contar o tanto de muda que vai para a cama. Isso aqui. Aí você vem contando, né? Deu 50? Confere. Muito importante conferir se deu 50, né? Aí você vê aqui, pois você só vai pegar esse embalagem, fazer tipo uma embalagemzinha de... Realmente é a hora do rocambole agora. Colocar certinho. É importante lembrar também, né Marcela, que essa lona, essa base, ela serve também, ela é reutilizável. Então quando usada em campo, ela pode retornar ao viveiro para formar outros rocamboles, é isso? Isso mesmo. Certinho, ali. Ó, tem que ver, embala ela certinho, né? Quanto tempo uma muda consegue ficar dentro de um rocambole, Marcela? Aproximadamente ela fica 15 dias. 15 dias e você vai receber o tratamento adequado, não é isso? Sim. Água, luz... Água, no sol, de preferência no sol, porque quando ela vai para o campo ela já tem que estar no sol, né? Tem que ficar lá no sol, não pode pôr na sombra. E molhando bem, vai conseguir conservar ela direitinho aqui por 15 dias. Muito bem. E isso também, olha como é fácil manusear um rocambole com 50 mudas, né Marcela? A gente consegue carregar muitas mudas e se torna mais prático e fácil. Vamos carregar o carro? Vamos. Bora. Bora. A gente consegue carregar muitas mudas e se torna mais prático e se torna mais prático e se torna mais prático. A gente consegue carregar muitas mudas e se torna mais prático 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 e se torna mais prático. Obrigado.